Tudo bem com você? Luiz Inácio Lula da Silva, como você conhece muito bem a história das eleições pós-ditadura militar, perdeu cerca de três eleições. O que o Lula fez? Foi pra casa, chorou, voltou e venceu em 2002. O que o Bolsonaro e seu bando de golpistas fizeram? Perdeu a eleição de 2022 e resolveu tentar um golpe de Estado. O Bolsonaro passou o ano de 2022 se preparando pra dar o golpe e nos discursos, nas falas, nas entrevistas, nos vídeos deploráveis que fez, ele adotou o sistema eleitoral, que ele passou a vida inteira sendo eleito como deputado federal, foi eleito, se eu não me engano, cinco vezes pra atacar o sistema, pra atacar o sistema eleitoral brasileiro. Essa não aceitação da derrota de Bolsonaro em 2022 aprofundou a crise política no Brasil. A vitória do Lula foi histórica, já falamos isso aqui dezenas de vezes, histórica em todos os sentidos. Teve que fazer pra poder derrotar a extrema-direita. Uma aliança muito ampla e tá tendo grandes dificuldades pra governar com essa aliança. A gente sabe disso. Mas tem muitos avanços nesses dois anos. O Bolsonaro, por sua vez, tá completando agora dois anos de investigação, continua solto e falando bobagens contra o país e contra a democracia. As pessoas que procuram o canal, TV Resistência Contemporânea, o nosso canal, pra nos ouvir, pra debater conosco, têm reclamado. Pô, que demora, que demora. O cara tem uma lista de crimes. O problema é que a justiça é essa que vocês conhecem muito bem. A covardada, muitas vezes. Golpistas. Golpista, outras vezes. Formada de homens brancos, de classe média alta. Todos bajulados pelo sistema capitalista, pelos super-ricos. Então é muito difícil mesmo, pra essa justiça, com essa cara, essa cara branca, punir um cara como Bolsonaro. Não é fácil, a gente sabe disso. Mas a lista de crimes é tão grande que parece que o cara começa a ser punido agora, depois da eleição do segundo turno, dia 27. Quem que diz isso, Gilberto, pra você chegar pra nós aqui no vídeo e falar? O jurista Celso Villardi, que é um criminalista e professor da Fundação Jadro Vargas, afirma, numa entrevista que deu à CNN, que ligação entre suposta trama golpista e atos do dia 8 de janeiro aumenta a probabilidade de acusação formal contra o ex-presidente. Você sabe que o que está faltando nesse momento é a Polícia Federal concluir o inquérito do golpe de Estado, entregar para a Procuradoria-Geral da República e o procurador denunciar formalmente ao Supremo o Bolsonaro como o golpista. O que está faltando é isso, é a conclusão do inquérito da tentativa de golpe do 8 de janeiro de 2023. A jornalista Juliana Dalpiva também falou sobre isso. E você sabe que a Juliana, ela lê muito, investiga, ela vai buscar. E num vídeo ontem, no canal do ICL, ela terminou a fala dela dizendo podem ter certeza que a denúncia vai chegar. E isso está deixando o clã Bolsonaro, o próprio Bolsonaro, em pânico. Em pânico. Ele tem dado várias entrevistas, atacou o Valdemar Costa Neto como se o Valdemar Costa Neto pudesse fazer alguma coisa, coitado. Não vai, porque o Valdemar Costa Neto é tão sujo politicamente falando como quanto o Bolsonaro. Então o Valdemar não vai, o Valdemar já está envolvido demais, não vai, de jeito nenhum, ir a público para defender o Bolsonaro. E mais, eles não podem se encontrar, é uma determinação da justiça brasileira. Então, uma jornalista experiente, a Juliana Dalpiva, disse que vai ter a denúncia sim. Ela pode acontecer logo depois da eleição. A eleição termina dia 27, é um domingo. Na segunda, terça-feira, ou na semana, depois do dia 27, agora de outubro, a PGR vai denunciar Bolsonaro. Aí, com essa denúncia formal, como afirmou aqui o professor Celso Villardi, que é um criminalista da Fundação Getúlio Vargas, começa, o Brasil começa finalmente a punir o Bolsonaro. Comente e compartilhe muito. Mas muito obrigado e até o próximo vídeo. E aí